Os empresários de Guarapari estão de parabéns, porque uma coisa que eu sempre me queixei aqui na região é sobre as opções noturnas para sair para jantar, por exemplo, um programa mais a dois no casal e tal. E de uns tempos para cá eu tenho visto que isso tem mudado um pouco. Estou conhecendo agora aqui um restaurante que tem uma vista maravilhosa, uma localização super privilegiada, que é do seu Armando, que ele já foi dono daquela boate de tribo de Gaia, quem já conviveu aqui, quem já curtiu o verão de Guarapari há mais ou menos uns 15 anos, sabe muito bem do que eu estou falando. Então agora o seu Armando abriu um restaurante delicioso e olha só esse visual. Legenda Adriana Zanotto